Pode entrar. Vamos lá, Thiago. Olha os caras com hack ali. Já entrou um louco ali. Galera, pode entrar. Já deixei a PT lá dentro. O DL num lugarzinho. Eu vou dar PT pra vocês aí, mas tem que chegar a outra Elfa lá. Boto fé nisso, cara. Eu também, velho. Véi, tá de brincadeira um negócio desse, velho. Bugando o canto que não sai mais, cara. Opa! Saiu. Fechou. Vamos dar um rush lá já, galera? Todo mundo? Switch aqui. Já? Ô, louco, cara, já até morreu. Tô indo. Eu e o Leviathan, cada um tá num switch. Tá, falta mais um só, então que eu tô chegando também. Aí já dá pra... Vai ficar embaixo de uma vez que eu tô chegando, cara. Ô, DL, ô, DL, ô, DL, pega ali, ô Leviathan, pega um, pega um, pega um switch. Falta só mais um. Mais um, galera. Mais um switch só. Eita porra, velho. Mano, morri por uma summoner aqui, velho. Não deu nem tempo. Tá lá no switch de baixo. Ah, vai se fuder, cara. Ah, mano, já... Dá um buff pra mim aqui, ó. Dá buff pra mim aí, fazendo um favor. Ó, tô aqui, ó. Boa. ASM só, Henrique. ASM. Boa, pode quicar. Pode quicar. Pode quicar, pode quicar. Pegou tudo, só que cá. Vai fazendo isso. Fica com qualquer um. Deixa, cara, que é melhor. Vamos lá. Não, 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 porque... Perendo ou não, meu ASM ajuda pra caralho. Mas, Silvana, Silvana tá aí também, Elfa? Não. É? Acho que tem. É? É, mas tá aquela, ele tá... Não, não, ele... É summoner, pô. Não, é summoner. Porque eu tenho que sair aqui com o ASM. Não pode ficar só travado aqui, não, summoner. Ficou essa obscura já, e põe mais um na PT. É, o discurso sou eu mesmo. Eu tô rio. Mas tá um engraçado me acertando aí, velho. Vai subir ninguém. Não é esse. Tá faltando um edimento pra ficar aqui. Tá? Nossa, velho. Tá foda o lag hoje, hein? Tá. Esse cara não vai vir, não, hein? Tá buscando aí, outro lugar. Tá PT aí no ASM. Ah, não é mesmo. Não, aí. Os caras não tão vindo. Eu sei falar. Subiu ninguém. Ó, chegou a Sumora. Chegou a Sumora. Matei. Aham, aham, tá de raque. Fica esperto, hein? O SM de level 4 tá aqui, ó. Eu tô dando pra ter isso, mas... O SM de wing level 4 tá aqui. Matei a Sumora de raque de novo, ó. Caralho, velho. Os caras tão pesados hoje, hein? Fica patado. Contra você aí. Contra você. Entra aqui na PT e fica de PM. Fica aí, mano. Peraí, ó. Peraí, porraí. Peraí, ó. Deixa eu colocar aqui o ultraboço aqui na PT. E aí, vou te colocar de PM o ultraboço. É... É na PEC aqui. Fica patado. Tá, vá... Oi. Oi. Salta, amor. Morreu. Ó, tá me atacando, velho. Ó, isso. Vou tá... Vou colocar aí. Vou também aqui. Bora, quem já pegou o... Sai daí, cara. Peguei, 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 peguei. Ó, agora. Pode sair, não. Dá um buff pra mim aí, fazendo favor. Ó, tô aqui, ó. O que é que você recebe, hein, Samael? Tá disparado e já tem que... Bora, bora. Pode quicar, pode quicar, ó. Pode quicar, pode quicar. Pode quicar. Vamos embora, vamos. Eu bastei. Contra o... Me tiquei. O switch de cima, de novo? Valeu. Não, o... Esse buff do BBK, já tá dando um HP bom ou tá uma merda? Tá bom. Tá louco, ó. Só vai com calma aí o... É o buff. Ó, Narceste, você quer ficar mais próximo de lá, velho? Mas não for mirar de fato. Ah, dá um FM aí no meio, galera. Cadê a galerinha? O que lá? Eu acho que ele falou. Então... Vamos chegar aqui, então. Matese. Ah, isso tá difícil. Ela tá muito... É, ela tem geral aqui. Tão muito... É, ela tem geral aqui. Deixa um rach na área aí. É, ela. Então, vamos... Então, vamos... Você aqui embaixo? Eu tenho que... Vocês estão me ouvindo aí agora? Sim. Bem. Pronto, agora demorou. Tomou aí. Vendo ninguém? Tão comendo? Eles estão querendo tomar no finalzinho, certo? Não, é, dá. Ó, foguei aí. Ô, monxa, monxa. Fica lá pra ter aí que eu vou abrir o ponto aqui pra acompanhar. Dá. 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 Ai, 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 cara. Ai, 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 cara. Ah, tá aqui, moça. Dando teleporte, velho. Tá feio de ver a coisa. Dá PT pra mim aqui, ó, fazendo um favor? Pessoal, como é que tá o mapa aí, galera? Tá de boa? Eu tô atrapalhando os caras lá pra eles pensarem que nós estamos tentando tomar lá, entendeu? Beleza, então. Vou continuar enxer... Ô, dá buff. Faltou a elva pra mim. Agora não tá aqui, não. Beleza, valeu, mano. Fechou. Faltou só o status. Eu tô, eu tô. Manda a Lidia. Manda a Lidia. Manda a Lidia. Volta aí. Ele voltou, acabou? Galera, continua focando a Alkmar, que é o nosso mapa, beleza? Aqui, aqui, ó. Tá, tá. Pegou aqui. Se ficar feia a coisa, vocês me chamam. Porque eu tô aqui pros caras pensarem que nós estamos tentando invadir aqui, entendeu? Aí... Se vê, ele já sabe quem é. Isso, entendeu? Aí os caras ficam, ó, os caras estão aqui, eles estão aqui. Nós estamos aí de boa ganhando o mapa. Tá. Tá atacando dentro da safe. Não mostro. Aqui é a outra. Agora é essa. Ah, eu não sei. Que mentira que tava aqui, né? Não, eu não sei. Nossa, eu não sei. Que barco, ó. Ô, Felipe, pra mim, é. Eu posso... Eu posso continuar? Ô, velho. Eu posso matar esse, porra. Não, eu posso matar. Ô, cara. Tu não consegue ir com o flauco, não, cara? Não. Essa aqui é hack. Poxa. Que absurdo, velho. Me mata. Beleza, os cara to achando que nós estamos aqui, que eu to infernizando a vida de Deus Beleza, os cara to achando que nós estamos aqui Cheguei aqui também, quem quiser me dar buff aí, apt, boa, ultra buff, vai lá Henrique Fechou, fechou, pode ficar, caralho, tá rápido pra caralho Tá bom pra caralho, velho, tá louco? Ó, cheguei ali, o ultra buff já deu buff já Galera, como é que tá o nosso mapa? Tiago, você tá... Tá bom, hein? Galera, continua aí que eu e o Tiago que fica aqui, nós matamos bastante, os cara acham que nós estamos tentando ganhar aqui o mapa, entendeu? Isso é legal Daí, irmão, beleza? É, não, bom pra caralho, velho Bom pra caralho Cara, muito rápido, eu cheguei e já tava... Morri, mano? Tô chegando aí, hein? Dá buff pra mim Ô, Tiago, nós temos que continuar lá, Tiago, porque os cara tão achando que... Aham, vamos continuar lá Concentra, galera, concentra lá A SM, já foi, só falta o status da Elfa Status Elfa Boa, pode clicar Pode clicar Pode ser, pode ser É uma estratégia, tipo, se eles estão lá esperando pra daí entrar, e eu tô achando Ô, véi, o SM da Asa Level 4 lá, tem defesa, hein, cara Nossa, como que é? Mano, eu bato, pra caralho, né? Ah, é aquela coisa Eu matei ele já, mas morri Só que nunca purei ele só, tá ligado? Ah, mano Ô, acabei de morrer pra um DL, velho Porra, velho Que mentira da porra Essa magia do DL, pega no teleporte também, né? Tem que matar e sair de perto Só que é o seguinte Vocês tem que fazer o seguinte, cara Vocês tem que matar A hora que vocês matarem ele Fala pra ele que tá gravando Pra ele ficar esperto Porque ele até agora não sabe disso Lógico que nós sabemos que ele tá com o hack Mas ninguém falou nada pra ele ainda Qual o nome do cara? Qual o nome do cara? É o Calamity que tá, hein? Olha ele Calamity? Como é que se escreve? Calamity? Olha isso, cara C... Como é que é? Como é que... C... C... A... L... A... Mandando já Tudo bom no bota. Quando matar, tem que sair de perto. Mesmo SM, não teleporta, cara. Ah, mano, matei o Stone e morri pra uma Summoner que eu nem vi, cara. Espera aí que chegou algum SM aqui, uma Summoner. Para pegar. É, pode ser estratégia dos caras, velho. Vamos colocar um cara pra ficar perturbando eles lá, entendeu? Terminou, pode ficar já. O bota já não tem a injeção e ela já nasce aí onde fica na... Filha da puta, a gente congeleu o pé dela e todo mundo teceu o sarrafo na cor, né? Só que... Tiago, eu tô aqui, ó. Tô à frente, ó. Atrás de você tem um SM. Caralho, teleportou, desgraçado, cara. Matei. Morreu, acho que morreu. Não, não morreu. Matei, matei, vamos. Vamos, 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 matei. Eu não, cara. Ó, você viu? Nós entramos junto e eu tô com o penitência. Galera, segura aí o mapa, hein? Pelo amor de Deus, cara. Qualquer coisa vocês avisem que eu e o Tiago voltam, mas nós estamos aqui perturbando os caras, velho. Ah, é por aqui, Tiago. É por aqui. Nossa, eu errei duas vezes, cara. Que merda. Doze minutos, passa muito rápido, cara. Ah, louco. Evento mais top que tem do jogo, acaba tão rápido, né, cara? Ó, tem uma summoner aqui. Cuidado, hein? Tem aquele SM lá de level 4. Ô, velho, ô, velho, ô, velho. Tem, tem uma, tem uma GL, tem uma GL, tem uma GL matando ali, cara, sem bater, velho. Morreu, morreu, morreu. Ele é aqui dentro, velho. Tá, tá aí, sai correndo. Ó, pode que ela tá telando em todo lado da pessoa, cara. Ó, já mataram o Goku aqui, então ela, assim, ó. Relaxa. Véi, tá muito rápido a nossa PT, velho. Puta que pariu, eu cheguei. Chegou, chegou. Outro, não sei não. Cadê. Mas não é estranho, só tem? Alguém já filmou ela, já? A pessoa daí já tá mais famosa do que é o CDD. Já ganhou, já. Ela tem um bicho aqui, né? A tela é bem de olho. A tela é bem de olho. O padinho aqui, ó. É louco. É louco. Aqui ela. Não tem mais de olho sozinho. Não tem mais de olho sozinho. Não tem mais de olho. Não tem mais de olho. Outra boa, sim. Eu tô pegando já. Ah, tá bom. Ela tá fazendo a mesma coisa que o Klaus, né? Mano, fiz a limpa aqui, velho. Fiz a limpa. Tá porra, velho do céu. Vai, vai. Vai, vai. É esse momento que nós tem que... Oi. Eu cheguei atrasado, mano. Não consegui registrar. Não consegui registrar. Não consegui logo algum chart. Corre, deixa eu... Corre, deixa eu... Cadê a galera de ultimar aqui? Morreu geral? Não, não, não. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui de novo já. Tá aqui de novo já. Caralho, velho. Matei o rush deles todos. Só que tem uma GL aqui, cara. Que ela tá... Ela tá matando sem bater, velho. Eu não tô vendo ela bater. Vamos aí, SM. Vambora, bora pegar a vadia. Tá aqui embaixo. Bora, 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 bora. Nós tem um monte de SM... Só congelar o pé dela que já era. Mano, nós tem um monte de SM bom aí, velho. Bora, bora. PT, dá PT pra mim. Tiago, vamos lá? Matei todo mundo lá, Tiago. Só... Só que... Só que tem uma... Eu também tô. Valeu, valeu, galera. Não, os caras tomam... Não, mano. Congelou o pé dela, já era. Ô, velho. Vocês têm que... Tem que valorizar o Ultra Buff e o Henrique aí, velho. Valorizar os caras... Valorizar os caras pra caralho aí, velho. Você é louco. Porra, sem... Sem... Olha, cara. Você ainda tem que ter que passar. Como que tá o cima aí, galera? Tranquilo. Mata a torna. Prota aqui o meu primônio de sozinha. Mata nós tudo, cara. Aê. Acha, né, velho. Acha. Tô tomando Ritpil, cara. É, mas ela morre rápido também. Com aquela... Ela tá só arrumando treta pra depois a galera vir em bloco, tá ligado? Eu também acho que é. Claro, ó. É a parte inteira do mapa. É porque ele fica quebrando a gente, aí depois a gente não consegue... Segurar quando eles ganharem ganhos. Mó. Você é louco? Tá de 10 níveis pra matar o mapa aqui? Tô aqui em Alkma. Quem mais tá aqui? Tem gente aí já? É o que dá. Tô chegando, hein? Pode dar bufra, hein? Tiago, volta lá, Tiago. Tem gente, tem outro. Tem dois que jogam o Haki. Batei o de Haki. Pode quicar. Tô com o Goku aqui, né? Ok. A inocente que é de pedra do Haki. A calamite é de... Tá tranquilo aqui. Chegou a vadia. Corre, nossa senhora. Nossa senhora. Fala que lado. Eu congelei ela. Bora, bora, bora. Avisa aí. É congelar, hein? Vai, é congelar. Congelei também. Tiago, Tiago, Tiago. Quando faltar uns dois minutos, vamos pra Alkmaar daí. É, vamos segurar lá. Pode, pode querer aproveitar nós aqui. Cinco minutos. Cinco minutos. Cuidado, Tiago. Tiago, cuidado. O SM de level 4 tá ali, ó. Mano, tem um DL com um Haki violento, véi. Cuidado, Tiago. Tem uma... É a GL de Haki. Mano, ela bate pra caralho. Tá de olho no suíço. Tá de olho estranho. É aqui, tá tranquilo, bicho. Mano, aqui tá de boa, galera. Caralho, nossa senhora ali, hein, Simone? Que absurdo. Tá aqui na esquerda. Corre. 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 Cadê ela? Caralho, apareceu outro. Caralho, eu sei que a... O cara aqui da PT tá igual a linha produção da Ford, véi. Tá muito rápido. Voltou, voltou, voltou. Teleportando com um lado e com outro, véi. Morreu de novo. Voltou de novo. Tem mais. Tem mais vontade, o negócio. Espera, fica lá. Dá três minutos, hora de tomar cuidado, hein, mano. Cuidado, Tiago. O Stone tá por aí, o SM de level quatro. Aqui tá aqui, voltou à direita, voltou à direita. Voltou. Boa, Tiago. Cuidado, cuidado. Morreu, eu matei, matei. Ó, Paulo. Deixou o velho mais perto lá da... É que ali é um pouco longe, mas ninguém mata ele, cara. É, Tiago. Acabei, acabei de morrer, tô indo aí. Caralho, morri agora, mitologicamente. Também acho. Também. Cheguei, cheguei. Cheguei. Cheguei, cheguei. Vai, galera. Vou tentar levar o DL mais perto lá, pá. É porque é o seguinte, tem a outra guia tacando neles lá, Tiago. E os caras devem ter se ferrado, sabia? Tô na penitência, mano. Ó, seis segundos. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo? O Goku tá do seu lado aí. Tá mais já. É 9. É 9. É 9. Tá certo, tá? É 9. É 9. E aí, galera, valeu. Valeu. Isso aí, ó, galera. Parabéns a todos aí, cara. Cara, jogaram muito bem. Mano, o suporte do Henrique e o Ultra Buff apavoraram. Seguraram o mapa. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Foi muito bom mesmo. Muito, cara. Muito. Véi, nunca te... Tiago. Ó, chegaram... 1.335, tá bom, velho? Foi 1.590 no passado? Não, não nem... É o que... Então... Obrigado.